Em 2021, o BTS completou oito anos de debut, mas os integrantes se conhecem há muito tempo, para que amadureçam juntos e compartilhem experiências que milhares de outros jovens sonham viver. Foram muitos anos na estrada e, naturalmente, todos mudaram muito, mas, de acordo com V, apenas um dos membros em particular se destaca nessa mudança. Em uma entrevista recente ao NTC Music Blood, o apresentador perguntou ao V, de acordo com os membros, quem você acha que amadureceu ou mudou mais? O ídolo tinha a resposta na ponta da língua. Ele acredita que o J-Hope mudou mais, já que, no passado, ele não achava que seu colega se tornaria a pessoa extremamente feliz que ele é agora. Yong-Gin concordou e disse que o J-Hope não era assim antes de estrear. J-Hope ficou surpreso e riu da escolha de seus amigos. Nanjoon Jin e Yong-Gin Jimin Jungkook então provocaram um pouco o J-Hope, dizendo que ele se tornou gay por causa de seu nome artístico. Afinal, esperança significa esperança em inglês. Após elogiar um cover do grupo e sugerir a possibilidade de uma parceria futura, o cantor britânico elogiou os ídolos sul-coreanos, chamando-os de o maior ato do mundo. Esse foi Coldplay. Eu amo esse grupo, primeiro, porque amo o que eles representam como pessoas, e segundo, estou tão feliz que o maior grupo do mundo canta em coreano, disse ele. É um sinal de que a cultura mundial está ainda em uma direção muito boa e que podemos aceitar as coisas que são diferentes, se alguma vez acontecer, se for a música certa. Uma falha foi registrada durante o show do BTS, Monstersoul 2021, em 14 de junho, onde vibravam a cada encenação. Mas não era só isso. Uma câmera em chamas estava prestes a ofuscar o momento. Os integrantes estavam cantando a música Idol no palco, cheio de holofotes, fumaça, fogos de artifício, telas, onde dava para ver cada fã, e dezenas de câmeras registrando cada detalhe do concerto. E foi nesse momento que foi detectada uma falha técnica. Como pode ser visto no vídeo compartilhado por um usuário do Twitter, uma câmera de tiro do guindaste começou a consumir sob fogo e foi capturada por outra, que transmitia o Monstersoul 2021 ao vivo. Para a tranquilidade dos armes e graças à rápida intervenção de um membro do staff, que com a mão conseguiu apagar as chamas, não passou a maior e o show continuou. Mas o BTS quase morreu. Sobre o Monstersoul 2, o evento virtual Famic, realizado como evento central do Festa 2021 pelos oito anos de história musical, os integrantes realizaram sua suspensão em 2020 devido à pandemia. Foram dois dias de shows e jogos preparados para os armes de todo o mundo. O primeiro dia caracterizou-se por ser focado em apresentar canções em coreano, enquanto o segundo e último show em canções de outros idiomas, como inglês e espanhol. O BTS se tornou uma referência na Coreia do Sul, pois graças à sua música eles colocaram sua nação aos olhos do mundo. No entanto, devido à fama, é impossível para eles manter uma namorada, pelo menos em público, mas nos anos anteriores, o Vi recebeu seu primeiro beijo de uma pessoa de sorte. Jungkook, Youngin e Jimin estão entre os membros que tiveram uma namorada antes de se tornarem famosos, embora seus relacionamentos não durassem por vários motivos, incluindo o pouco tempo que tiveram durante seu tempo como trainee. Além disso, eles foram alvo de rumores de namoro com outros ídolos de K-pop ou garotas desconhecidas. Embora atualmente estejam solteiros, os ARMYs não esquecem a vez em que o Vi deu o primeiro beijo dele. O Vi tinha apenas 17 anos quando deu o seu primeiro beijo. Embora esta seja uma das experiências mais românticas, muitas vezes também são situações desastrosas. Embora o ídolo tenha sido inesquecível por um motivo, foi transmitido na televisão com um de seus colegas do BTS. Em 2013, o grupo realizou um reality show chamado Rock King, como parte de suas promoções de estreia. Um show que consistia em paródias de vários shows coreanos. Aparentemente, tratava-se de uma punição para o Vi e o J-Hope, que tiveram que se beijar na frente das câmeras. Aparentemente, esta foi a primeira vez que o Vi beijou outra pessoa, com o J-Hope sendo a pessoa mais sortuda e qualquer fã gostaria de estar no lugar dele. Outra das experiências que os ARMYs conhecem é a vez em que foi rejeitado por mensagens, já que confessou a uma moça, mas não obteve resposta em troca. Desde então, ele não teve namoradas conhecidas publicamente. Nanjoon teria passado por uma cirurgia para salvar sua vida. O Nanjoon tinha apenas 15 anos quando isso aconteceu. O integrante é líder do BTS, porta-voz de discursos do grupo na ONU e principal tradutor em suas visitas no exterior. Como seus amigos, ele enfrentou suas próprias lutas, mas também problemas de saúde que podem levá-lo ao teatro de operações. O Nanjoon tem sido um dos exemplos de inspiração para os ARMYs. Ele levantou a voz em seu discurso para a ONU para motivar os seus fãs a serem eles mesmos. Ele também é um garoto de QI alto e amante de arte e literatura. Algumas das músicas do BTS foram inspiradas em suas leituras favoritas. Ele produziu e motivou seus companheiros. Foi ele quem convenceu o Jungkook a ficar na HYBE e fazer parte do grupo. No entanto, no seu passado existem anedotas que marcaram a sua vida. Segundo relatos, o Nanjoon teria passado por uma operação quando tinha apenas 15 anos. Os rumores ganharam peso durante sua participação na Assembleia da ONU em 2018, quando ele garantiu que entre os 9 e 10 anos o seu coração parou. Alguns fãs o interpretaram em relação ao amor próprio e aceitação. No entanto, há muito tempo circula um relatório sobre uma aparente operação de um rapper durante seu tempo como trainee. Aparentemente, o Nanjoon fez uma cirurgia cardíaca quando tinha 15 anos, mas o fato chocante foi que o médico deu a ele apenas 30% de chance de sobreviver ao processo médico. Diante da informação, os ARMY se assustaram e lamentaram que algo assim tivesse ocorrido, mas não se sabe o motivo pelo qual ele teve que ser intervido, se foi por acontecimento de órgão vital ou alguma doença. Se for uma realidade, isso seria motivo para ele não apresentar o serviço militar. Até agora não foi confirmado, mas ele foi operado há alguns anos devido a complicações de saúde. O Nanjoon costumava roncar frequentemente devido a um desvio de septo afetando a atividade respiratória. Isso aconteceu em 2018. Como prometido, o Youngin continuou a hospedar uma gama diversificada de talentos coreanos em seu programa de variedade, Sushin Ta. Do líder do BTS, Nanjoon, ao comediante Shin Dong-yup, ao ídolo veterano do Big Bang, Taehyung, ao talentoso cantor, dançarino e coreógrafo, Hoshi, do Seventeen, ao tablo do lendário artista de hip-hop coreano, Epic High, Youngin tem sido capaz de se conectar com cada hóspede através de dois terrenos comuns. O Youngin frequentemente chama o Epic High de uma influência significativa em sua carreira. Desde o sucesso meteórico do BTS, os integrantes de ambos os grupos, influentes naturalmente, desenvolveram respeito mútuo e amizade. De colegas a colaboradores, tablo se abriu durante o seu tempo em Sushin Ta sobre seu relacionamento próximo com o BTS, especialmente os integrantes Youngin e Nanjoon, bem como o vigésimo aniversário do Epic High. O Epic High lançou recentemente seu álbum, Strongberry, e o grupo veterano de forma hilária assumiu as promoções do álbum e de sua turnê mundial em suas próprias mãos, lançando sua própria campanha de marketing de memes memorável e hilária. Depois que o nome do álbum foi anunciado, os ARMYs se juntaram à diversão, compartilhando seus próprios memes e fotos relacionados a Morango. E tablo não pôde deixar de expor o fandom do BTS ao próprio Youngin. Tablo ficou surpreso com o número de fotos e vídeos que os ARMYs tinham do BTS com morangos à sua disposição, a ponto de questionar se a maioria era photoshopada. O Youngin não pôde deixar de rir com a inesperada confissão de tablo e casualmente explicou por que há uma quantidade quase inacreditável de conteúdo do BTS e morango. Apoio 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 Apoio